O que está acontecendo aqui no nosso curso de cirurgia guiada? É um curso pensado para você sair aplicando. Não adianta nada você obter informação que você realmente não vai utilizar na sua rotina clínica. É um curso voltado realmente para o clínico. Ele é muito bem respaldado em ciência, que é justamente o que a gente tem que ter de alicerce, e respaldado em princípios biológicos. Então a gente mostra a cirurgia guiada em diferentes contextos, cirurgias com retalho, sem retalho, associadas ao manejo de tecidos moles, com tecido autógeno, com gengival livre, com substitutos, associadas a enxertos de tecido duro, após reconstruções ósseas, simultâneas reconstruções ósseas, com diferentes tipos de tecnologia e softwares, para a gente poder passar para você tanto as várias possibilidades que a cirurgia guiada permite, e bem aquelas que são as mais reprodutíveis, o que realmente funciona de maneira direta, para você aplicar e oferecer para os seus pacientes o melhor que tem. Cirurgia guiada tem uma série de benefícios. A gente não está vendendo aqui uma panaceia, achando que é uma fórmula mágica, nem nada. Mas com um curso como esse, você consegue realmente aplicar e ter os melhores resultados que a odontologia pode oferecer. Porque hoje, eu sinceramente acredito que não existe uma implantodontia de excelência que não contenha, dentro da caixa de ferramentas, a guiada. Eu não estou falando que cirurgia guiada é para todos os casos, mas é um recurso que você tem que ter, porque tem casos que ela é obrigatória. Bom, eu sou Fabiana, Fabiana Sindô, eu sou cirurgião buco maxilo e implantodontista, e acabei de fazer um curso de cirurgia guiada aqui no Instituto Área. Eu conheci o Instituto Área quando eu escolhi para fazer meu curso de implante, e continuo acompanhando a atualização e a divulgação dos cursos que nos mantém atualizados dentro da especialidade. O curso foi muito bom, a equipe apresentou muito conhecimento na área, uma casuística grande, uma parte prática de hands-on, e também a gente pôde observar uma cirurgia acontecendo ao vivo, tirando dúvidas do momento da cirurgia. Achei que foi muito proveitoso e com boa aplicabilidade no meu dia a dia na clínica. Foi muito bom. Meu nome é Alexandre de Melo, eu sou especialista em periodontia, implanteodontia, cirurgia buco maxilofacial, mas apesar de já fazer implante há bastante tempo, eu ainda não tenho uma cirurgia guiada como uma rotina na minha clínica. E conhecendo o Alessandro e o Lucas, que são os professores do curso de cirurgia guiada, eu sempre ficava perturbando eles para quando eu tivesse a oportunidade de ter um curso presencial, que pudesse me chamar para fazer esse curso. E depois desses dois dias de imersão, eu tive certeza que é algo que pode contribuir para a minha rotina diária e fazer uma cirurgia mais dinâmica, com mais precisão nos meus implantes, com uma manipulação menor dos tecidos e com isso trazer um pós-operatório mais agradável, mais interessante para o paciente. Então, para você que ainda não tem a cirurgia guiada, o planejamento digital dentro da sua rotina clínica, eu super recomendo que vocês façam o curso e possam ter mais segurança e fazerem a cirurgia guiada uma rotina e com isso trazer mais benefícios e mais alternativas para o seu paciente. Então, meu nome é Fabiana, eu sou especialista em plantidontia e queria muito fazer e aprender cirurgia guiada. E alguns amigos me indicaram, alguns colegas também da em plantidontia me indicaram aqui, fazer aqui no área. E eu gostei muito, gostei muito da estrutura do curso. Os professores são extremamente disponíveis e trouxeram casos muito interessantes. Então, tem sido dois dias, na verdade, de grande aprendizado e eu realmente gostei demais. E eu gostei muito, gostei muito, gostei muito, gostei muito.